Música Aumentaram os dias de aula devido a Copa e daí não aumentaram as férias, mas tudo bem, foi bom para descansar. Olha, foi um mês assim, bem curto, né? Na real passou bem rápido, mas deu para dar aquela dormida, né? Aquele descanso. Deu para dormir bastante, eu acho que é importante, saúde mental é tudo, né? Foi muito rápido, poderia ser um pouquinho maior, né? Como eu faço estágio, daí nessa uma semana eu tive folga do trabalho, do estágio e aqui das aulas. Então foi uma semana de descanso, foi bem bom assim. O tempo foi curto, só que deu para aproveitar, revir a família, os amigos. Esperava ter um pouquinho mais só para poder voltar para a rotina de novo, mas já foi o suficiente para poder botar a mente no lugar de novo. É uma experiência muito legal, porque ano passado eu já cursava química aqui, era o meu sonho vir para o FSM. E daí esse ano eu entrei em jornalismo, né? Que tipo, estou amando. O curso aqui é bem maravilhoso, assim, né? Em questão, digamos, a nível Brasil, a relação do curso de música também é um dos melhores cotados aqui da UFSM. As pessoas acham que só porque é licenciatura é mais fácil, mas é um curso complicado, envolve muitas áreas humanas, exatas, matemática e tudo mais. Mas é muito legal. Tipo, é um curso que eu já queria fazer antes, era a minha segunda opção, mas eu acabei passando química, tipo, vai ser uma boa experiência. Eu gosto do curso, assim, foi a minha primeira opção e o campus é bem agradável, né? Bem legal, estou gostando. É muito lindo. Só está um pouco frio, eu não gosto disso um pouco, mas tem bastante área verde. Bem grande e ele é bem gelado. Fica a dica, usem casacos muitos. Ah, é um lugar muito receptivo, assim, principalmente todo esse convívio com o pessoal aqui da União. Expectativas? Ah, eu acho que é sempre aprender, né? Tentar evoluir dentro da graduação. E um novo semestre com novas cadeiras, acho que tem bastante coisa para aprender. Tem muitas expectativas e recitais para tocar, coisas para ver, muita cultura, muita arte para ser desenvolvida ainda. Eu espero gostar bastante e bastante para o laboratório, gostar bastante de biologia, química e não me ferrar em matemática. Tipo, tem várias disciplinas muito interessantes agora no segundo semestre e, tipo, eu quero aproveitar ao máximo. Estou super ansioso e acho que vai dar tudo certo esse semestre. Que seja um semestre tranquilo, que termine o ano bem, sem exames, sem nada. Que as férias comecem logo. Música